é pessoal, hoje o vídeo não vai ser de dicas, de sugestões hoje o vídeo pessoal deixa eu mudar a câmera aqui para falar com vocês de pertinho hoje o vídeo vai ser para poder agradecer já devia ter feito esse vídeo antes só que eu com a correria acabei esquecendo de fazer que é o que pessoal? agradecer a vocês porque somos mais de 20 mil inscritos aqui no canal e o que acontece pessoal? não sei se vocês já... eu quero pedir para vocês que me acompanham que gostem de mim de verdade que estão todos os dias aqui assistindo meus vídeos eu sei que tem muita gente que assiste mas não comenta mas está sempre assistindo também agradeço a vocês por isso mas eu quero pedir para vocês nesse vídeo deixar aqui o seu comentário curtir porque ajuda demais eu quero aproveitar e falar algumas coisinhas com vocês neste vídeo aqui, tá galera? bom gente, o que acontece? eu comecei o meu canal aqui há muitos anos há muitos anos mesmo e quando eu comecei o meu canal eu não tinha esse intuito de gravar sobre horta sobre dicas e cultivos eu criei o canal por criar mesmo e tem mais ou menos aí uns 4 anos que eu me dediquei mais mesmo a fazer vídeos relacionados aqui a horta frutíferas em vaso e o que acontece pessoal? eu quero falar com vocês que a gente planta a semente mas não sabe se ela vai germinar a gente simplesmente planta e a gente tem aquela fé a gente acredita que ela vai germinar mas a gente não pode ter certeza né pessoal? mas a gente está sempre ali jogando a sementinha e a gente cuida a gente rega sim a gente faz todo o cuidado ali né pessoal para ela poder germinar e sim né a maioria das vezes ela germina então o que eu quero dizer com isso pessoal? esse longo do tempo eu fui plantando né fui fazendo minhas coisas um pouquinho lá um pouquinho aqui e hoje nós somos 20 mil inscritos pessoal ah Juan mas você é 20 mil inscrito mas seus vídeos não pegam muita visualização tal não sei o que bom pessoal se isso me desanimasse né se isso fosse o real motivo para mim estar postando os vídeos eu já teria parado há muito tempo né pessoal porque como vocês sabem para quem me acompanha há muito tempo os meus vídeos não no começo agora está melhorando graças a Deus graças a você não estava pegando muita visualização estava pegando no máximo pegava uns 50, 60 visualização e hoje em dia meus vídeos graças a Deus tem vídeo aí batendo mil visualização né tem vídeo batendo 500 visualização 800 então assim é mas foi o trabalho ali de semeadura galera eu continuei plantando eu continuei plantando colocando a sementinha e tendo fé que um dia eu ia conseguir claro que eu não cheguei no meu objetivo né meu objetivo aqui é atingir muito mais pessoas eu quero que muito mais pessoas vejam o meu conteúdo porque aqui além de dar dicas né de cultivos além de eu mostrar pra vocês inspirar vocês a plantar e cultivar o seu próprio alimento mesmo que seja em pequeno espaço galera eu passo pra vocês também palavras boas palavras positivas né eu não tenho um intuito aqui eu não vou mentir pra vocês é claro que se eu conseguir tirar uma renda aqui melhor vai ajudar financeiramente vai ajudar claro mas o meu intuito aqui mesmo é gravar o que eu conquisto aqui das futíferas das plantas das dicas ajudar vocês então o meu intuito principal é esse eu tenho meu trabalho fixo sabe eu tenho meu trabalho fixo mas mesmo assim como eu disse pra vocês em um dos vídeos bem passado aí é eu trabalho aqui no eu tenho meu trabalho fixo né é de carteira assinada e trabalho no iFood entregador à noite então assim meu tempo é muito corrido mas mesmo assim eu tô aqui gravando pra vocês entendeu porque é uma coisa que eu gosto é uma coisa que eu gosto de fazer e e eu gosto de inspirar outras pessoas também e mesmo quando eu tô fora dos vídeos aqui aonde eu chego né eu falo pras pessoas as pessoas falam sobre planta eu falo gente plantar é uma terapia plantar é tudo de bom gente vocês precisam plantar vocês precisam sentir o que que é isso sabe de perto e eu falando é uma coisa mas vocês tem que começar a plantar a partir do momento que vocês começarem a plantar vocês vão perceber o quanto isso ajuda e agrega na sua vida Deus fez isso com esse intuito né porque você precisa de respeitar o tempo da natureza você precisa de ele é tá cuidando aos pouquinhos pra você ter esses resultados pessoal né aqui ó olha só isso aqui não tem preço isso aqui é muito gratificante você vê que uma coisa que você cuidou desde pequenininho tá dando resultado né então eu quero eu tô fazendo esse vídeo aqui pra agradecer os 20 mil inscritos né eu sei que nem todos os 20 mil inscritos me acompanham me seguem né mas foram pessoas que foram vendo meu conteúdo e foram se inscrevendo no canal de qualquer maneira também eu agradeço essas pessoas que foram se inscrevendo essas pessoas aí que é por um acaso né assistiu algum vídeo e que achou legal e se inscreveu e quem dera pessoal se esse vídeo ou os outros vídeos entregassem aí pra pelo menos 10 mil pessoas quem dera pessoal seria muito bom porque eu acredito que o meu conteúdo não é ruim eu acredito que o meu conteúdo é um conteúdo bom um conteúdo inspirador né faço mensagens positivas então eu queria muito que esse conteúdo chegasse pra mais pessoas então pessoal por isso que é bom toda vez que eu peço a vocês pra se inscrever no canal pra curtir tá quando você curte o vídeo o youtube entende que o vídeo é bom então ele vai mandando pra mais pessoas ele vai mandando porque as pessoas vão curtindo né as pessoas vão comentando vai melhorando o engajamento e o canal vai crescendo tá e é o que está acontecendo nos últimos dias né assim até eu sei que nem todos os vídeos estão pegando bastante visualização mas alguns estão pegando e isso já é um bom sinal é um bom sinal porque o algoritmo está entendendo que vocês estão gostando do conteúdo e ele está mostrando pra mais pessoas aí tá pessoal então eu queria passar essa mensagem pra vocês agradecer por todos vocês que se inscreveram no meu canal né como eu disse são mais de 20 mil seguidores a gente está quase batendo 21 mil já né pessoal eu demorei até pra fazer esse vídeo mas eu quero agradecer demais eu quis aproveitar pra agradecer e passar uma mensagem boa e positiva pra vocês que nunca desista pessoal dos seus sonhos mesmo que está demorando continua no caminho porque as vezes quando você está próximo de conseguir aquilo que você tanto almeja você desiste né e aí você vai ter que começar do zero de novo se você quiser conquistar aquilo que você tanto quer né então não desista as vezes você está bem próximo de conseguir tá bom Deus ele honra os justos tá pessoal Deus ele honra os justos então não desista continua firme e forte tá eu não vou desistir aqui do canal eu vou continuar postando meus vídeos mesmo que não está pegando muita visualização eu vou continuar postando porque é uma coisa que eu gosto e eu sei que tem muitas pessoas aí que gostam do meu trabalho também tá que Deus abençoe vocês poderosamente tá abençoe o seu dia abençoe o seu trabalho que os seus sonhos se realizem tá nunca desista deles tá bom abençoe a sua família eu sei que tem muita gente também que sempre está me abençoando que agradecer demais as mensagens positivas que muitas pessoas postam aqui tá bom então é isso que Deus abençoe cada um poderosamente fiquem com Deus e sejam uma planta produtiva pessoal assim vamos gerar frutos é isso que Deus quer e deseja para a nossa vida tá vamos semear e vamos dar grandes frutos que Deus abençoe cada um poderosamente fiquem com Deus e até o próximo vídeo gente tchau